oi 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 graveu graveu eu saindo caindo para trás mas é por isso? por causa da coisa? cadê? cadê que eu não tenho que chegar? ah lá tira a foto como é que tira? eu vou tocar toquei toquei vou dar um toquinho ó ele tira a foto tirei foto da cidade vou tirar tá aparecendo? tirei ah não sei porque que sabe ele cortou aqui ó eu posso já brincar com a minha? aqui tem uma foto? pode pausir tô gravando pai e aí 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 que legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Caiu! Primeira vez! Aí está o carro na frente. Não deu tempo na vinda e dia. Já escureceu. É que demorou demais. Opa!